Você está preparado para uma promoção na sua empresa? Ou você está tão despreparado que está com medo e corre o risco de ser mandado embora? Quais são os seus sonhos? Você quer comprar um carro? Você tem um carro? Você quer comprar uma casa? Você quer fazer uma viagem? Quer viajar pelo mundo todo? Você quer montar um negócio? Quais são os seus sonhos? Você realmente está preparado para os seus sonhos ou você simplesmente quer? Olha, você que está orando muito tempo por alguma coisa, será que você não recebeu essa coisa porque Deus não quer? Ou será que você não está preparado? O que você prefere? A mudança no confronto ou o conformismo no conforto? O que você prefere? Será que o confronto não vai te levar a uma mudança e essa mudança não vai fazer você atingir os seus objetivos? Seus resultados? Os seus sonhos? A grande verdade é que as pessoas estão encharcadas em desculpas. Mas você tem que se perguntar qual o valor que vale o seu sonho? Qual o valor que vale para você atingir, você realizar o sonho da sua família, dos seus filhos, das pessoas ao seu redor, as suas viagens que você deseja, o carro que você quer? Você verdadeiramente está preparado para isso? Está preparado para crescer na empresa? Está preparado para atingir o seu sonho? Você está se preparando? Você tem habilidade para lidar com a sua situação financeira? Você sabe controlar bem o seu dinheiro? Ou as coisas vão acontecer do acaso? Até quando você vai esperar? Quando você vai se preparar de verdade? Não esperar o tempo passar, mas ir em direção ao seu sonho? Caminhar? Quanto espaço você está dele? Eu quero que você reflita quantos livros você leu esse ano? Quantos livros você leu no ano passado? Quantos cursos você fez? Eu quero que você pense, eu quero que você reflita de verdade, porque não adianta as pessoas falarem, eu quero mudar, eu quero isso, eu quero... Não vai ter! Se você não mudar nada, o seu redor vai mudar. Quem é você? Você é aquele funcionário que fica sentado esperando a promoção chegar? Você é da geração mimimi, que não sabe enfrentar nenhum obstáculo para conquistar nada? Você é dessa geração que só reclama, que só chora, que é frouxa? Olha só, o livro diz, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, que força que você tem? Que força que você tem? Ei, como você tem se preparado? As empresas não toleram gente fraca, o mercado competitivo não tolera gente fraca. Você vai ser aquelas pessoas que conquistam ou que contam história triste. Aquelas pessoas que pulam de empresa em empresa procurando um conforto e não uma conquista. Quem quer conquistar precisa vencer as etapas da vida. Você tem passado de fase na sua vida? A nossa vida é como um jogo de videogame, que a gente precisa passar de fase em fase. E se você chegar no final da primeira fase e não conseguir passar para a segunda, você tem que parar e voltar tudo na primeira. Não adianta você chorar. Chorar faz você passar de fase? Claro que não! E aí, tem dois tipos de jogadores. Aquele que fala assim, ah, eu não quero mais jogar e vai chorar num canto. E existe aquele que vai falar assim, não, eu vou jogar até conseguir. Não é pra conseguir, é até conseguir. Você tem passado de fase? Porque a geração mimimi é aquela que ama buscar os direitos, mas não sabe fazer os deveres. Ama defender a causa de qualquer pessoa, mas não tem absolutamente nenhuma missão. E você? Você tá esperando a oportunidade chegar? Pra depois se preparar? Ou você tá se preparando, se preparando, se preparando pra estar pronto pra sua oportunidade chegar? Você está pronto e apto pra aquela função. E afinal, você é aquela pessoa que sabe se prevenir, se preparar? Ou você prefere gastar mais em remediar e não trazer solução? E tá enfermo? Você soluciona os problemas ou você repassa os conflitos? Quem você é? Reflete numa boa pra você mesmo. Quem você é? Isso é importante pra sua vida. Você não quer realizar seus sonhos? Você não quer comprar uma outra casa, uma casa de veraneio? Você não quer viajar o mundo todo? Você não quer fazer o melhor pra sua família, pros seus filhos? Pra sua mãe? Você não quer isso? Então, o que você precisa fazer pra conquistar isso? Eu vou falar três pontos essenciais pra você iniciar esse processo de mudança. São pontos que profissionais de excelência executam. Profissionais de excelência se preparam, levam tempo. Se preparam, se preparam. Eles não vivem despreparados. Eles estão preparados pra carros cada vez maiores. Número um, foco. Foco no direcionamento que você dá pra aquilo que você quer. Ah, Leandro, eu quero aquilo. Não, mas o que você faz no dia a dia? Você assiste programas que não levam a nada? Você tá focando naquilo. Tudo que você foca, expande. Se você foca num problema, o problema aumenta. Se você foca numa solução, a solução vem. Se você foca em coisas ruins, as coisas ruins vêm. Se você foca em coisas boas, elas vêm. Aonde tá o seu foco? Aonde você tem buscado isso? Onde está o seu foco verdadeiro no dia a dia, cada hora, cada minuto, quando você acorda, quando você dorme? Aonde está o seu foco? Você está focado ou outras coisas ao seu redor te distraem facilmente, que no dia a dia é como vento. Que qualquer vento que passa te leva pra um lado ou te leva pro outro. Número dois, imersão. O que é imersão? Imersão é você adentrar alguma situação, é você aprofundar alguma matéria. Da área comercial, quantos cursos ela tá fazendo da área comercial? Quais as pessoas que ela se relaciona da área comercial? Quais os livros que ela lê da área comercial? Quais os vídeos na internet que ela vê da área comercial? Imersão é a pessoa que está completamente... Todas as pessoas ao redor, toda a linguagem dela está dentro daquilo que ela quer crescer mais e mais. Vou dar um exemplo melhor. Um ator. Um ator vai interpretar alguém. A pessoa vai interpretar, vai fazer o papel de Jesus. Ela estuda a vida de Jesus, vai pros lugares onde Jesus andou, procura entender, comer a comida que Jesus comia. Tudo aquilo ali é pra que ela esteja em imersão. Totalmente focada pra no momento que ela for interpretar, possa sair o melhor trabalho. Você precisa fazer isso na sua vida profissional. Seja na área que for, seja na atuação que for, você tem que estar imerso naquilo. Até o ponto que nada te distrai. Nada vai fazer você desfocar da onde você quer chegar. Então vamos lá. Pra isso você precisa fazer investimento. Você precisa investir em curso. Da sua área, da sua especialização. Então entenda. Você precisa investir. Investir requer dinheiro, requer tempo. Não tem pra onde correr. Quantos por cento do seu salário você investe em algum curso, em alguma coisa, em algum livro. Pensa nisso. Se você não faz isso, dificilmente as coisas vão mudar. Ok? Ainda dentro de imersão. Modelagem. O que é modelagem? Modelagem é aquela pessoa que você vai se espelhar. É a pessoa que você admira. Em todas as áreas tem alguém que você possa modelar. Na área de saúde tem alguém que você possa modelar. Na área de liderança tem alguém que você possa modelar. Quais são as pessoas que você tem com modelagem? O ideal é você ter pelo menos três ou quatro pessoas de referência, boas, de exemplo, de caráter, pra que você possa se modelar. Certamente você vai buscar condutas daquelas pessoas. Conhecimento daquelas pessoas. Não é plágio. Não é cópia. É simplesmente você se modelar. A vida é assim. Você busca modelar. A gente não nasce sabendo tudo. Você nasce aprendendo um pouco com seu pai, com a sua mãe, com as pessoas ao seu redor. Por isso a importância das pessoas ao seu redor. E você precisa buscar líderes, pessoas da sua área, do seu segmento, que te interessem pra que você possa crescer tendo aquelas pessoas como referência. Buscar referências boas. Como eu tinha falado antes, a geração mimimi busca referências ruins. É a modelagem deles. A geração boa busca modelagem de pessoas boas, de excelência, que crescem, que conduzem. Ok? Então modelagem é muito importante. Relacione duas, três, quatro pessoas da sua área ou que você admira pra que você possa modelar. Entrar em imersão. Estudar mais vídeos dessas pessoas. Ler livros dessas pessoas pra que você possa aprimorar mais e mais nessa área. Ok? E finalizando sobre imersão, contágio social. Quais são as pessoas que te rodeiam? Quais são as pessoas que você convive? O ser humano é fruto do meio. Não adianta. A importância de você andar com pessoas aonde você deseja estar é muito grande. Então, se você buscar pessoas de sucesso, você provavelmente vai ter condições de ter sucesso muito mais do que aquelas outras pessoas que andam em meio de pessoas que não são de sucesso. Olha só. Vou falar uma coisa que é a grande realidade. Se você andar perto de pessoas que não tem cultura de comer comida saudável, que são obesas, que não ligam pra nada disso, provavelmente você vai começar a comer gordura, vai começar a comer qualquer coisa e você vai começar a engordar. Se você andar com pessoas que só fazem academia, que cuidam do seu corpo, cuidam da saúde, que vivem bem, provavelmente você vai cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, viver melhor, respirar melhor, comer melhor. Contágio social é isso. As pessoas que estão ao seu redor te influenciam diretamente e o amigo do seu amigo também te influencia de alguma maneira. Contágio social é poderoso. Não esqueça disso. Analise e se cerque de pessoas que vão fazer você chegar no seu sucesso, no seu futuro e no seu objetivo. E o último ponto, 3. Planejamento e execução. Você precisa colocar pontos, datas, prazos, qual é o curso da ação que você vai fazer, quais são os recursos que você vai utilizar para conquistar aquilo que você quer. Quando? Coloca prazos curtos, a médio prazo, a longo prazo. Date tudo. Coloca quando você está atingindo, qual o objetivo, qual o investimento que você fez. Se você não organizar isso, você vai ficar perdido. A maioria das pessoas quer chegar em algum lugar, mas fica totalmente perdido. Então planejamento e execução. Só planejar não adianta. Planejamento é muito importante. E execução, pra que você vá passo a passo em direção ao seu sonho. Isso é fundamental. Refere-se sobre a sua vida, quais são as suas ações, o que você tem feito, como você tem se preparado. Mude aquilo que você precisa mudar e com certeza os seus sonhos vão estar cada vez mais próximos. Deus te abençoe e um forte abraço. Persistência. Persistência é você continuar caminhando na direção dos seus objetivos. Mesmo diante de obstáculos, problemas, adversidade, seja o que for, isso é persistência. Como é a maioria das pessoas? Elas param diante do primeiro obstáculo, diante da primeira adversidade. Ou mesmo diante da primeira dúvida. E as pessoas vão parando. E eu quero te dar uma tônica diferente aqui. E é muito forte o que eu vou te dizer. A maioria das pessoas acreditam que o contrário de sucesso é fracasso. Mas não é. O contrário de sucesso é desistir e não fracasso. Que pena que as pessoas não fracassam. Porque as pessoas estão desistindo antes. Mas é bom fracassar? Não. Bom é ter sucesso. Mas se eu não tive sucesso, que eu possa fracassar. Ou aprender com o que aconteceu. Aprender com a adversidade. Criar novos paradigmas, conceitos, ferramentas. E quer que eu te diga uma coisa? Acredite, quanto mais sucesso, mais adversidades, mais obstáculos. Porque quando você está lá embaixo, os obstáculos talvez sejam diferentes. Mas à medida que você cresce, que você realiza. Gente, realizar grandes coisas é diferente de realizar pequenas coisas. Os obstáculos são maiores. O estímulo tem que ser maior. A determinação tem que ser maior. A persistência tem que ser maior. E eu te pergunto. De 0 a 10, o quanto você é persistente? Sinceramente, de 0 a 10, quanto que você é uma pessoa persistente? Ou seja, persistência diretamente ligada ao sucesso. E eu posso perguntar, o quanto você tem sucesso? Muitas pessoas alcançam pequenos objetivos e param ali mesmo. Com medo de se desafiar, com medo de ir além e fracassar. E param ali. O medo talvez seja o maior obstáculo à persistência. Depois a dúvida. E depois os problemas e adversidades. Então eu te pergunto de novo. E eu quero que você fale. Abra a boca aí na tela. E disse pra mim, de 0 a 10, qual é o nível da sua persistência? 0, nada persistente. 10, completamente aguerrido e persistente. Então você pode ter certeza. A sua persistência é proporcional ao seu sucesso. Mas eu sou persistente, mas não tenho tido sucesso. E eu vou lhe dizer, vou fazer uma afirmação na verdade. Você não é persistente. Não, não é. Você é insistente. E é muito diferente. Quem é persistente e quem é insistente. A insistência é uma dissidência da persistência. E uma dissidência negativa. Insistente. Ele faz. Ele não para. Vai tentando fazer. Mas sempre da mesma maneira. E não dá errado e ele vai. E faz de novo da mesma maneira. E dá errado e ele faz. Não deu certo e ele continua da mesma maneira. Querendo ter resultados diferentes. E isso nós sabemos que é loucura. Toda pessoa insistente é meio louca. Porque ele continua fazendo as mesmas coisas. Da mesma maneira. E tendo resultados ruins. E continua fazendo. É uma dissidência da persistência. E a persistência é. Eu continuo fazendo. Mas diante da dificuldade, do fracasso, eu aprendo. Eu aprendo. Eu aprendo. E faço um pouco diferente. E faço um pouco diferente. E faço um pouco diferente. E vou chegando. E vou crescendo. Vou fazendo um pouco diferente. Vou descobrindo como não fazer. Que não dá certo. E vou fazendo diferente. E eu vou persistindo. Eu vou dizendo. Uma hora vai dar certo. Eu estou buscando. Eu estou aprendendo. Eu estou estudando. Investigando. Lendo. Conversando. Buscando. Mas sobretudo. Fazendo. E fazendo cada vez diferente. Uma hora. Funciona. O teu sucesso. É exatamente igual a nota da persistência. Não da insistência. Mas da persistência. Se a tua persistência é 10. O teu resultado é 10. Se é 5. É 5. A minha nota é 3. E de fato a minha vida é 3. Os resultados são 3. Pô. Minha vida é 5. Os resultados são 5. Minha vida é 6. Os resultados são 6. Mas eu quero mais da vida. Então Igor. Se você quer mudar a tua vida. Amiga. Se você quer mudar a sua vida. Começa agora. Nesse momento. A mudar ela. Se você quer mudar a sua vida. Se você quer mudar a sua vida. Se você quer mudar a sua vida.